DIGIBLESS PRODUCER MUSIC No sábado, na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego CREMA! DIGIBLESS PRODUCER MUSIC No sábado, na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, mas ai, se eu te pego, 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 não tem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tema Tava tudo na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego